Está entrando no ar mais um Pode Contos do Pierre André E a história que você vai ouvir agora é O Batalhão das Letras De Mário Quintana Aqui vão todas as letras de A até o Z Para você fazer com elas o que esperam de você Aí vem o Batalhão das Letras E na frente a comandá-lo O A de pernas abertas montado no seu cavalo Com B se escreve balão Com B se escreve bebê Com B os menininhos jogam bola e bilboquê Com C se escreve cachorro confidente das crianças E que sabe seus amores, suas queixas e esperanças Com D se escreve dedo Que poderá ser mau ou sábio Desde o dedo acusador ao D do dedo no lábio O E da nossa esperança Que também é o nosso escudo É o mesmo E das escolas Onde se aprende tudo Com F se escreve fuga Frades, flores e formigas E as crianças malcriadas com F É que fazem figas O G é letra importante Como assim logo se vê Com G se escreve globo E o globo gira com G Com H se escreve hoje Mas ontem não tem H Pois o que importa na vida É o dia que virá O I é a letra do índio Que alguns julgam iletrado Mas o índio é mais sabido Que muito doutor formado Com J se escreve Julieta Com J se escreve José Um joga na borboleta O outro no jacaré O K parece uma letra Que sozinha vai andando Lembra estradas, andarilhos E passarinhos em bando O L lembra do doce lar Lembra um casal à lareira O L lembra lazer Da doce vida solteira Com M se escreve mão E agora vê que engraçado Na palma da tua mão Tens um M desenhado N é a letra dos teimosos Da gente sem coração Com N se escreve nunca Com N se escreve não Outras letras dizem tudo Mas o O nos desconcerta Parece meio abobalhado Sempre está de boca aberta Quem diz que ama poesia E não a sabe fazer É apenas um poeta inédito Que se esqueceu de escrever Esse que das queijadinhas Dos mosquitutes de quiabo Era um O tão mentiroso Que um dia criou o rabo Os ratos morrem de riso Ao roer o queijo do prato Mas para que tanto riso Quem rir por último É o gato Acheguem-se com cuidado De olho aceso, minha gente O S tem forma de cobra Com ele se escreve serpente O T das tranças compridas Boas da gente puxar Jeito bom de namorar As menininhas queridas O U é letra do luto O U do urubu pousado Nas letras noites sem lua Num palanque do banhado O V é o V de viagem E do vento vagabundo Que sem pagar a passagem Corre todo o vasto mundo Era uma vez um poeta Que de um dia em busca de uma rima Caiu de pernas para cima E virou um belo W Como assim nunca se viu Mas é a história verdadeira De como W surgiu Com X se escreve xícara Com X se escreve xixi Não faças xixi na xícara O que irão dizer de ti? Y, letra dos diabos Que engasga o mais sabichão Por isso o povo e as crianças A chamam de Y O Z é a letra de zebra E letra das mais infames Como Z os menininhos Levam zero nos exames Todas as vinte e seis letras Que aprendeste num segundo São as vinte e seis estrelinhas Brilhando no céu do mundo E essa história entrou pela porta da sala E saiu pela janela Se você gostou Aguarde a próxima Quem sabe mais bela Música Legenda Adriana Zanotto